Olá, eu sou a Maria Martins e vou estar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em ciclismo de pista. A competência novamente em Paris vai ter um sabor diferente e é mais um sonho tornado realidade. A maior recordação que tenho é sem dúvida quando obtive o diploma olímpico e lembro-me que nesse mesmo dia, era o último dia de competições e estava lá a equipa toda de Portugal a ver-me e depois vim com eles para a vila e ainda tive a oportunidade de ir à cerimónia de encerramento que foi espetacular. Passar o diploma, igualar ou melhorar o resultado obtido em Tóquio, cada competição é uma competição mas sem dúvida que tudo é possível e apesar de termos os objetivos bem delineados na nossa cabeça, acreditamos, o desporto faz-nos acreditar. Contamos com o vosso apoio.